Aê! Oi! É! É porque... É minha paixão! É um ouro! E aí o senhor veio... Aí veio... Aí veio com a bodeje de boa E eu só ia fazer a marinha E só... Era só beber na coca e o coisa Eu deixava pra beber um pouquinho Aí veio pra cá Aí voltou pro menino Um pequeno Ficou lá o resto, saiu e veio só E lá... Só bebendo Isso ali... Pode beber, pode beber E calou cadinho Eu falei que tinha saído O peixe sumiu E eu tava fazendo tudo aí, o bichinho senta lá fora Aí Deus chegou Ele sentou lá fora Ó Eu até acho que ele deu bebido Ele deu que eu bebi Aí depois vai Suelíptico Aquele rapinho ali, oi Aí já me foi abrir pra botar Você é moleque de coca do menino Rapaz Você é moleque de coca do menino Já dizia que a filma é rica A filma é rica, a filma é rica Tá bom E a filma é rica 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 Aí chegou o Dinho Foi o Sueli que ofereceu a ele A que a gala? Sim, a coca Foi ali Foi ali Foi ali Foi ali Ele disse assim Eu não, né? Beberam a coca toda Não se lembra do Deus Ficou lá na porta Eu disse, eita meu Deus Eu não sei que você não estava nem aí, cão Eu mesmo nem lembrei, meu filho, que você estava aí Aí derramou e ficou lá A filma é o cara que eu estou mesmo Mas a gente está mania Quando tu parou de comer Ele só ia fazer rica R$2,00 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 foi para nós, que nós estávamos trabalhando lá, eu vou cobrar ajuda, eu disse, aí eu disse, e eu, eu nem bebi, nem deixaram para eu também.